O meu pai esteve na fazenda do Ventura hoje. E acho que tem alguma coisa a contar. Realmente. O que é lá? O Inácio? Casar com a Alice? Você sabe que ela gosta dele. Se um dos meus filhos tem de se casar com a filha do Ventura... Mas era eu. Eu tive a ideia. Eu fiz o pedido. O Ventura aceitou. O senhor recusou. Por que, meu pai? Por que o Inácio e não eu? Porque ela gosta dele. O Inácio... O Inácio teve uma grande decepção amorosa. Ele... Ele está fechado para o amor. Quem sabe algum dia... Ele possa se apaixonar. Ser feliz com ela. E ele sempre foi o mais importante. Sempre foi. Não. Não, meu filho. Não diga isso. Isso é absolutamente falso. Não, meu pai. É a verdade. Eu sempre soube disso. Ele sempre foi o mais capaz. O senhor sempre confiou mais nele. O herdeiro. Nada mais natural do que ele ter a mulher escolhida. Antes de mim. Comunique à família, meu pai. Ninguém vai se surpreender. Surpreendente seria se eu me casasse antes do Inácio. Meu pai. Ele se aborreceu com o que eu lhe disse. Noivado com Alice? Não era o que ele queria? Não, não era. Por que quem vai se casar com a Alice, minha avó? Sou eu. O meu filho todo nega. Ao Inácio tudo é permitido. Aprove incondicionalmente todos os seus atos. Não vai assim. Seu pai o ama muito. Só demonstra o seu amor quando eu faço o que quer. Apenas cumpra o que quer de mim. Ao Inácio tudo é permitido. Aceito. Consegue compreender, Juliana. Por que o Inácio tem a permissão de casar com a Alice e eu não? Sempre foi protegido. O mais querido. É o mais velho. Você está exagerando. Está... magoado. Logo passa. O caçula sempre é o mais protegido. Seu pai sabe que a Alice não ama, não quer vê-lo infeliz. Prefere que um dia você... encontre... um amor verdadeiro. Esquece isso, Abelardo. Esquece. A Alice não merece seu sofrimento. Ah, tchau. 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 É possível que você tenha razão. Ela merece mesmo sofrer. E você provavelmente vai saber lidar com isso de uma forma mais hábil do que o Abelardo. Eu tenho de me conformar. Eu não vou me casar com ela por nada disso. Você entendeu mal, Esther. Como assim? Eu vou me casar com ela porque você me disse que é possível se afeiçoar a alguém porque esta pessoa nos ama. A Alice pode ter todos os defeitos do mundo, mas ela foi honesta, foi sincera comigo. Ela realmente está apaixonada por mim. Eu acredito nela. Eu vou me casar com a Alice porque ela me ama. Quem sabe eu não consigo aprender a amá-la como você aprendeu a amar meu pai.